Oi, me responde, você tá aí? O que que tá acontecendo? Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondi a oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando, boa noite Sentimento seu, nenhum Te amo e você, nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta do seu beijo Sentimento seu, nenhum Te amo e você, nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta do seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondi a oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando, boa noite Sentimento seu, nenhum Te amo e você, nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta do seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Oi Tchau Fica com Deus Fica com Deus Maraísa sempre me amou Maraísa sempre me amou Maraísa eu te amou Maraísa eu te amou Maraísa eu te amou Maraísa eu te amou